Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal e novamente aqui com o Final Fantasy XV, né? E vamos fazer uma caçada aqui, parece uma caçada especial. Eu vi já esse bicho lutando na arena e me surpreendeu. Agora, esse daqui, ó, é o Master, é o Tomb Raimaster, né? Não apareia nem para essa figura dele lá. Essa aqui é a última caçada aqui do, desse bar aqui, antes de eu continuar com a história, né? Só para essa noite. Vamos ver onde ele está. É uma caçada especial, então eu vou fazer um videozinho dela, porque eu acho que vai valer a pena. Onde é que vem aqui? Tá bom. Oh, quer fazer uma caçada? Fantástico. Fala quando você precisa de uma caçada. Tá. Onde é que tá? Onde é que tá a caçada? Tá pra cá. É, eu tenho que subir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra cá. Já, já chegamos lá. As outras caçadas foram tão facilzinhas, essa daqui acho que vai ser um pouco diferente. Olha lá, tá abrindo. Olha lá quem é que tá aparecendo lá. Cara, olha só, cara. O bicho tem um sábio de luz, cara. Ai, morri. Ai, eu tô enfrentando um tomboy. Que é o... É o... É o mestre Yoda, cara. É o mestre Yoda, cara. É o ping-pig-pig-pig igualzinho, cara. o cara não morri de novo e é foda caro caramba esse cara aí tá mais difícil até agora hein os outros não tão facinhos cara não não ainda tem poção nada e aí e aí caramba e aí 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 só tem errado eu queria só tem isso tem não o filho da mãe O cara tem um sangue de luz, cara. Esse é muito bom. Eu já estou matando ele. Aí, matei. Cara, enfrentei o Mestre Yoda, cara. E o Mestre Yoda? Ai, 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 ai. Pô, muito bom. Muito bom, cara. Ó, valeu, Final Fantasy. Valeu. Olha, nunca imaginei que fosse enfrentar o Mestre Yoda no Final Fantasy, cara. E ficou perfeito, né? É o... É o Mestre, né? É o Mestre. E o Tomb é igualzinho já ao Yoda, né? Então, é verde e tal. Se bem que esse daí estava azul, né? Mas eu tinha visto ele lutar na arena lá, por isso eu sabia que ele tinha o Sábio de Luz, cara. Ah, não. É muito... É muito massa, cara. Valeu mesmo. Todas as caçadas que eu fiz até agora, cara, essa foi a mais legal de todas, cara. Não pelo desafio e tal, mas por conta de enfrentar o Yoda, cara. Enfrentar o Yoda... É muito massa, cara. Fã de Star Wars aqui já é obrigatória a comprar o Final Fantasy também, cara. Porque... Ai, 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 ai. Enfrentar o Mestre Yoda... Por essa, por essa ninguém esperava, cara. Eu não esperava enfrentar o Mestre Yoda. E a grande sacada do pessoal aí também é do desenvolvimento, né? Prova mais uma vez que esse pessoal do japonês também é Huei, Huei BR, né, cara? Ah, não, muito massa, cara. Vamos recolher a compensa. Só pra terminar a caçada. A caçada é concluída. Fatos trágicos. É isso aí. Isso é a verdadeira história como o Yoda morreu, cara. Talvez tem mais alguma aqui, acho que não tem mais nada. É, eu zerei todas. Tem algumas, depois quando o fato que tu vai fazendo, ele libera mais. Ah, muito bom. Falou, então. Eu vou ensaio esse vídeo por aqui, extremamente animado aqui com o Final Fantasy agora. Sou também fã de Star Wars, então Final Fantasy... Ó, parabéns. Falou, então. Até a próxima. Valeu.